Nós vamos voltar ao vivo lá para o Rio de Janeiro para ouvir o Rodrigo Viga sobre a política carioca. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é do PSD, rompeu com o Republicanos, do ex-prefeito Marcelo Crivella. Eu confesso que me surpreendi com o fato de existir um relacionamento entre o partido do Crivella e o do Eduardo Paes. Saber que eles romperam não é tão surpreendente assim. E nem serei surpreendido se eles, eventualmente, voltarem a conversar num futuro próximo, viu, Viga? Sabe as palavras, meu caro Colombo. Nunca falaram a mesma língua, mas, apesar disso, conversaram. Sabe por quê, Colombo? Porque na política isso é possível, né? Você pode divergir radicalmente de outro lado, mas é sempre aquela hora da composição. E a composição vem mais à frente, em 2026, quando o Rio de Janeiro vai eleger dois senadores da República. E aí, Marcelo Crivella quer se lançar candidato ao Senado Federal e conta, silenciosamente, é claro, com esse apoio de Eduardo Paes, que futuramente pode se lançar também, em 26, candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Dito isso, meu caro Colombo, nesse universo onde tudo pode, chamado a política, houve uma ruptura. Um secretário de habitação do município foi destituído, foi exonerado do cargo pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E essa mudança tem a ver com uma série de fatores, especialmente um contrato entre uma ONG, a ONG Contato, com a Fundação CEPER. A Fundação CEPER, aquela Fundação Estadual de Estatística, que teve aí no olho do furacão desde 2022, e que quase levou aí a inegibilidade do governador do Estado, Cláudio Castro. Mas ele passou em colo, me raspando pelo Tribunal Regional Eleitoral. Agora o caso vai subir para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Essa ONG, rapaz, tem também uma ligação com a família Brasão, com os irmãos Brasão. Aqueles que foram presos por conta do assassinato de Marielle Franco, segundo a Polícia Federal. Teria recebido emendas parlamentares. Essa ONG, de certa forma, estava participando de uma concorrência, poderia ser favorecida pela Secretaria Municipal de Habitação. Eduardo Paes detectou ali um sinal de problema, um sinal de fumaça, trocou o secretário, rompeu com o senador Marcelo Crivella, também com os republicanos. É uma perda para as eleições municipais agora, desse ano de 2024, mas é o famoso risco calculado, segundo pessoas próximas a Eduardo Paes. Não falam a mesma língua, mas conseguem, no universo político, que é peculiar e sui generis, conversar, viu, meu caro Colombo? É, conversa nunca faz mal para ninguém, né? Não tira pedaços, como costumam dizer. Obrigado, viu, Viga? Rodrigo Viga, ao vivo, direto do Rio de Janeiro.